Música Censo 2010 mostra que analfabetismo das pessoas com mais de 15 anos diminuiu na última década. E saneamento básico na região sudeste já chega a 90% dos lares. Pela primeira vez o censo demográfico registrou uma população branca inferior a 50% no Brasil. E você vai ver também. Pesquisa revela que o otimismo das famílias brasileiras em relação à situação econômica do país cresceu em outubro deste ano. Tanto as famílias mais ricas quanto as famílias mais pobres tem convergido para um índice de otimismo. O que não era o acontecido no começo do ano. Fórum em Brasília discute interesse e desafios das micro e pequenas empresas. Precisamos chegar na pequena e média empresa, na micro empresa. Criar novos instrumentos, inovar na forma de concessão do crédito. Balanço da campanha do desarmamento mostra que população já entregou este ano mais de 30 mil armas. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Olá, boa noite. De 10 em 10 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística faz o levantamento do censo demográfico. Os dados apresentados este ano mostram que pela primeira vez diminuiu o número de pessoas que se declaram brancas. 54% dos jovens brasileiros se consideram pretos ou pardos. O estudo também mostra características como saneamento, analfabetismo e renda da população brasileira. Dados do censo 2010 divulgados hoje mostram que os 10% mais ricos no país têm renda média mensal 39 vezes maior que a dos 10% mais pobres. O IBGE calculou a renda média mensal per capita de R$ 668,00. Mas o censo indica que metade da população recebia até R$ 375,00 por mês, valor inferior ao salário mínimo oficial, que em 2010 era de R$ 510,00. Outro dado divulgado diz respeito às taxas de analfabetismo. Em 10 anos, o índice de pessoas com idade igual ou superior a 15 anos que não sabiam ler ou escrever caiu de 13,63% para 9,6% em 2010. Como na casa de Tanube dos Santos, de 37 anos, dos 12 filhos com idades que variam de 1 ano e meio a 21 anos, 9 estudam em escolas e creches públicas. Eles vão para a escola e lá eles estudam, lá eles almoçam, eles lancham, quem vai de manhã, lancha de manhã e almoça. De tarde almoça e lancha de tarde, né? Então quer dizer, e lá ensinam, tem reforço escolar. A casa da família de Tanube, apesar de estar em uma das cidades mais pobres do Distrito Federal, tem luz, água encanada e rede de esgoto. Assim como na maioria dos domicílios particulares. No Sudeste, por exemplo, o saneamento básico chega a 90,3% dos lares. Na região norte, este percentual cai para 54,5%. Pela primeira vez, o Censo Demográfico registrou uma população branca inferior a 50% no Brasil. A partir da autodeclaração feita ao recenseador, o IBGE constatou uma diminuição da proporção da população branca de 53,7% em 2000 para 47,7% no ano passado. Dos mais de 191 milhões de brasileiros em 2010, 91 milhões se autodeclararam brancos, 15 milhões como pretos, 82 milhões como pardos, 2 milhões são amarelos e 817 mil indígenas. Os dados dos indicadores sociais do Censo 2010 mostram também que os domicílios com apenas um morador aumentaram quase 4% na última década. Um fenômeno característico dos grandes centros urbanos. Um dos motivos é a elevação da expectativa de vida e a diminuição do tamanho das residências. É, e além disso, os números revelam que nos municípios brasileiros menos populosos, aqueles com até 20 mil habitantes, o número de homens ultrapassa o de mulheres. E a proporção de idosos nos municípios brasileiros teve um crescimento generalizado. O percentual de pessoas com mais de 60 anos aumentou de pouco mais de 8% para 10,8% em 2010. Em alguns municípios, os idosos já representam 20% da população. E o Censo 2010 do IBGE revela também que o número estimado de brasileiros que moravam fora do país no ano passado chegou a 491 mil pessoas. As mulheres são a maioria, com quase 54% do total de imigrantes. O destino principal é os Estados Unidos. O otimismo das famílias brasileiras em relação à situação econômica do país cresceu em outubro deste ano. É o que revela uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgada hoje. O estudo aborda também temas como as decisões de consumo do brasileiro e o mercado de trabalho. Mais detalhes na reportagem de Priscila Machado. Em 2011, a psicóloga Darly renovou a casa. Na cozinha, colocou armários novos, comprou geladeira e máquina de lavar. A sala e o quarto de um dos filhos ganharam TVs mais modernas, de LCD. O Brasil está crescendo, a oferta de emprego está melhorando, está crescendo, vem em uma crescente. E eu só tenho a pensar positivo, que o Brasil vai deslanchar no próximo ano, nos próximos anos. O consumo é um dos fatores usados pelo IPEA para medir o otimismo em relação à situação socioeconômica do país, por meio do índice de expectativa das famílias. Em outubro deste ano, 54,5% dos entrevistados responderam que era um bom momento para adquirir bens de consumo duráveis. A gente ainda está, aos poucos, vendo os determinantes, porque esse índice tem um ano e ainda precisa ser aprofundada as análises dos determinantes. Agora, por exemplo, a gente já sabe que as famílias reagem muito à política de juros. Em setembro, com a política de redução da taxa de juros, houve uma melhoria da expectativa orçamentária das famílias, que foi para e passo ao processo dos juros. Em outubro deste ano, o índice de expectativa das famílias, conhecido como o IEF, ficou em 64,7 pontos, na faixa considerada de otimismo, que vai de 60 a 80 pontos. O índice teve crescimento de 1,6 pontos com relação ao mês de setembro e também foi maior do que em outubro do ano passado. Além de consumo, o IEF mede a expectativa da família sobre a situação econômica do país. A condição financeira da família no futuro, as condições de quitação de dívidas e também a expectativa sobre o mercado de trabalho. Um fato que tem auxiliado bastante no aumento do índice é a convergência das famílias em relação aos extratos de renda. As famílias mais ricas, tanto as famílias mais ricas quanto as famílias mais pobres, têm convergido para um índice de otimismo, o que não era o acontecido no começo do ano. No começo do ano, você teve uma dispersão dessas famílias. Realizada desde agosto do ano passado, a pesquisa foi feita em mais de 3 mil domicílios em cerca de 200 municípios do país. Hoje, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff participou da reunião de coordenação política. O repórter Adilson Mastellari tem os detalhes. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. A reunião de coordenação política do Palácio do Planalto acontece toda semana por aqui. O encontro de hoje começou com uma exposição sobre a situação da economia mundial feita pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa. Junto com a presidenta Dilma, participaram os ministros, chefe da Casa Civil, relações institucionais, secretaria-geral da Presidência da República e também Minas e Energia e Planejamento. Eles discutiram sobre os projetos que o governo quer ver aprovados no Congresso até o final do ano, como a DRU, que é a desvinculação de receitas da União, o Código Florestal e também a criação do Fundo de Pensão do Funcionalismo Público. Essas informações foram divulgadas pelo porta-voz da Presidência da República, Rodrigo Baena. Segundo ele, o governo espera ver aprovada a prorrogação da DRU na Câmara já na próxima semana. A DRU permite que o governo federal utilize 20% de receitas de tributos federais como impostos e contribuições sociais. Essa proposta precisa ser aprovada também no Senado. São essas as informações aqui do Palácio do Planalto. Débora. Obrigada, Mastelari. Para ajudar no crescimento econômico, três regiões do país receberam mais de 7 bilhões de reais no primeiro semestre do ano. Os fundos constitucionais são os responsáveis por estes recursos. O repórter Paulo La Sálvia mostra como esse dinheiro é aplicado. Um restaurante que combina a tradicional cozinha brasileira com a alta culinária internacional. O nome versão tupiniquim é sugestivo como os pratos. Requinte que exigiu um alto investimento, 580 mil reais, sendo 80% financiado pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Com um ano de carência para iniciar o pagamento, juros de 6,29% ao ano e prazo de 4 anos para liquidar a dívida, a proprietária avalia que fez um ótimo negócio. Compensa você investir, por exemplo, um 20% e financiar os outros 80%, como nós fizemos, porque esses 80% podem ser usados para girar o capital dentro da empresa. Nós temos que ter essa reserva financeira e um fundo como o FCO nos proporcionou isso. Os fundos constitucionais foram criados pela Constituição de 1988. Tem a meta de promover o desenvolvimento econômico. São voltados para três regiões do país. No norte, a administração dos recursos é feita pelo Banco da Amazônia. No nordeste, pelo Banco do Nordeste. E no centro-oeste, pelo Banco do Brasil. O dinheiro que alimenta os fundos vem do Tesouro Nacional a partir da arrecadação de dois impostos. O imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. 3% de tudo o que é arrecadado por ano com estes dois tributos vão para os fundos. No primeiro semestre deste ano, a aplicação dos três fundos constitucionais em projetos de desenvolvimento regional somou R$ 7,9 bilhões, um aumento de 16,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O Ministério da Integração Nacional supervisionou no funcionamento dos fundos. De acordo com a pasta, os recursos nos seis primeiros meses de 2011 foram divididos da seguinte forma. A agricultura recebeu 40,1% do valor arrecadado. O comércio e o setor de serviços, 27,7%. A indústria ficou com 18,7%. A infraestrutura respondeu por 10,6%. E o turismo recebeu 3% dos recursos. Já sobre atividades econômicas, as pequenas empresas e a agricultura familiar foram as que mais tiveram investimentos no período. Tem sido feito um trabalho de direcionamento para que os bancos atuem de maneira mais focada nas micro e pequenas empresas, sobretudo na zona rural e nos pequenos comerciantes e pequenos empresários das regiões metropolitanas, onde também se concentram grandes contingentes populacionais em situação de pobreza ou de miséria absoluta. Avaliar o interesse e desafios das micro e pequenas empresas. Inclusão produtiva, educação empreendedora, sustentabilidade, são os temas a serem debatidos no Fórum aqui em Brasília até sexta-feira. Participam representantes de todo o sistema SEBRAE e instituições parceiras. Um show de inovação no Fórum SEBRAE de Conhecimento. Inovador, criativo e posso contribuir para o mundo melhor. A microempresária Clarissa Berca contou como montou uma academia de ginástica em Santa Catarina que já é sucesso. O espaço Arte e Saúde representa para a gente a realização de um sonho. Hoje a gente está muito feliz e satisfeito. Inovação também foi o tema da palestra do ministro da Ciência e Tecnologia. A Luísio Mercadante afirmou que o governo quer desenvolver ainda tecnologia de pequena escala. Para ele não é possível construir um país socialmente solidário sem fortalecer os micro e pequenos empresários. O ministro também disse que a economia brasileira deve se apoiar em setores que geram mais riquezas para o país. A Luísio Mercadante também afirmou que os pequenos empreendedores contam com linhas de financiamento para a inovação e defendeu a ampliação desses incentivos. Precisamos chegar na pequena e média empresa, na microempresa, criar novos instrumentos, inovar na forma de concessão do crédito, que é o que nós estamos estudando. Porque no mundo inteiro, dois terços da inovação vem do setor privado e no Brasil menos da metade. É isso que nós temos que mudar e mudar a cultura empresarial. O seminário reuniu centenas de colaboradores do SEBRAE para tratar dos desafios das pequenas e microempresas. Nós vamos lançar aqui programas relativos ao tema da inovação, como o SEBRAE-TEC, o SEBRAE-Mais, o ALI, como nós vamos trabalhar esses programas nacionais ao longo de 2012, fortalecendo o tema da inovação, que para a pequena empresa é fundamental, como nós participamos do programa Brasil Sem Miséria através da inclusão produtiva nos territórios de cidadania, como nos territórios de baixo IDH, ter um empreendedorismo como uma porta de saída para estes segmentos que ainda vivem uma situação de maior atraso no país. Também vieram para o seminário empreendedores apoiados pelo SEBRAE, como o produtor desta linha de vinhos, sucos, geleias e outros alimentos, que montou um negócio em Santa Catarina para levar ao mercado nacional produtos de alta qualidade. O negócio de vinhos, que hoje emprega 15 pessoas, começou em 2008. Por causa da grande concorrência no mercado interno, a empresa decidiu ampliar a linha de produtos. Mas na região, ninguém produzia uvas de qualidade. Foi aí que entrou o SEBRAE. O SEBRAE está fazendo um excelente papel também de capacitação desses produtores, que um dos conceitos principais da nossa firma, além de estar se autodesenvolvendo, está desenvolvendo a região onde estamos atuando e onde estamos fixados com a nossa matriz. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, aprovou no último domingo o plano de abandono apresentado pela Chevron para o poço localizado no campo de Frade, na Bacia de Campos, onde ocorreu vazamento de óleo. O abandono é uma medida para inutilizar o poço de forma definitiva, tentando evitar o vazamento já nos próximos dias. A principal hipótese levantada pela concessionária para o vazamento é de que uma fratura tenha liberado o óleo que vazou por uma falha geológica, formando a mancha. 18 navios estão na área, 8 da própria Chevron e outros 10 cedidos pela Petrobras e outras empresas de petróleo. Na campanha nacional do desarmamento deste ano, com o eslogan Tire uma arma do futuro do Brasil, a população brasileira já entregou voluntariamente cerca de 30.800 armas. Em seis meses, o número de armas recolhidas se aproxima do total entregue na campanha anterior, nos anos de 2008 e 2009, quando forem entregues 31.800 armas de fogo no país. São Paulo é o estado com maior volume de entregas, com cerca de 8 mil armas. Se considerarmos, no entanto, a relação entre população e armas devolvidas, o Rio Grande do Sul fica na melhor posição, com 34 armas por cada grupo de 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul, foram recolhidos mais de 3.500 armamentos. No estado do Rio de Janeiro, foram entregues 3.362 armas e, em Pernambuco, quase 2 mil armas. O Brasil enviou 223 atletas para participar da quarta edição dos Jogos Parapan-Americanos, que estão sendo disputados em Guadalajara, no México. 71% dos competidores brasileiros fazem parte do Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Os atletas brasileiros buscam a classificação para as Paralimpíadas de Londres, em 2012, em 13 modalidades. Um convênio firmado entre o Ministério do Esporte e o Comitê Paralímpico Brasileiro, no valor de 6 milhões e 300 mil reais, viabilizou a participação de seis seleções brasileiras paraolímpicas. E os estudantes vencedores da Olimpíada de Matemática 2010, receberam hoje as medalhas da competição, na segunda parte da cerimônia de premiação. O objetivo da Olimpíada é incentivar o ensino e incentivar também o aprendizado da matemática. Eles são alunos de escolas públicas do Distrito Federal, dos ensinos fundamental e médio. Em comum, o gosto pela matemática. E muitos deles dedicam boa parte do tempo livre que tem durante a semana, e até mesmo o fim de semana, para estudar. É o caso do Arthur. 13 anos de idade e uma disposição de adulto para crescer na vida. Dediquei bastante tempo, bastante tempo nos meus estudos, estudei bastante no final de semana. Final de semana você passa a estudar? Também. Vale a pena? Vale. Arthur ganhou medalha de ouro na Olimpíada de Matemática de 2010. A cerimônia de entrega das medalhas foi feita em duas partes, em junho no Rio de Janeiro e agora em Brasília, para reforçar a homenagem aos alunos da região. O irmão do Arthur, Henrique, também foi homenageado. É a quinta vez que ele recebe medalha. Ele já foi premiado, inclusive, em uma competição internacional. É claro que as Olimpíadas são um grande incentivo, mas eu estudo porque eu gosto. Orgulho para o pai e para a mãe. Muito bom, é um prazer muito grande. A gente vê que tudo o que eles estudaram, é o prêmio para tudo o que eles conseguem, pelo esforço deles mesmo. Pais sentados, vibrando com a conquista dos filhos. E aquele casal ali, em particular, tem uma razão em dobro para comemorar. É que enquanto a filha deles, de 13 anos, está lá na frente recebendo a homenagem, eles estão aqui com os pequenos Davi e Daniel, com menos de dois anos de idade, que já estão dando sinais de que vão seguir o mesmo caminho, é isso, pai? É verdade. Já gostam de brincar com caneta e lápis, papel. E creio que em breve eles estarão também recebendo essa medalha, que essa homenagem, a gente acredita muito no futuro deles, um futuro bem promissor. Estão brincando com quadrinhos geométricos, essa coisa toda? Já gostam de brincar com caneta, lápis, quadrinhos, enfim, já contam de um a dois. Então, significa que logo em breve eles estarão também. Eu creio que eles vão alcançar, sim. A Olimpíada de Matemática de 2010 recebeu mais de 19 milhões de inscrições em todo o país. E muitos dos participantes se inscreveram também para a edição de 2011. Os vencedores serão conhecidos em fevereiro do ano que vem. A Olimpíada é promovida pelos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática. A Polícia Rodoviária Federal registrou uma redução média de 27% no número de mortes nas rodovias federais brasileiras neste feriado de Proclamação da República, em relação ao mesmo feriado do ano passado. Em 2010, foram registrados 148 óbitos em quatro dias. Em 2011, o número de mortes foi de 133 em cinco dias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o aumento da fiscalização policial nos trechos mais críticos foi um dos fatores que contribuíram para a redução do número de mortes. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto